Pedro, fala Pedro, tem algo eficiente para o combate de percevejo que não seja catação manual? Com certeza! Você pode estar fazendo aí a lógica do controle de pragas e doenças que a gente já citou aqui, sabendo que existe hospedeira, praga, ambiente, sabendo que a gente tem que fazer o manejo integrado de pragas e doenças, que são as medidas preventivas, são os controles culturais, controle comportamental, tudo isso envolve um bom manejo, tá certo? Então vocês não podem queimar a etapa na hora de fazer um controle orgânico de pragas e doenças pensando só em produto. Vocês realmente hoje têm que, se eu conseguir passar essa mensagem para vocês, já fico muito satisfeito. E que vocês entendam que é fundamental seguir o que a ciência estudou ao longo dos anos, o que a agronomia vem estudando ao longo dos anos. Então não vai ter mágica, não vai ser um produto mágico que você vai bater e vai resolver. Hoje eu coloco que 80% da eficiência de um controle, ele vem dessas medidas preventivas, ele vem desse manejo correto, ela vem desse manejo integrado. E aí sim, os produtos vão ajudar, desde que você posicione corretamente, conforme o diagnóstico foi feito, a praga foi identificada, a região que vocês estão e a forma que está sendo aplicada. Então falando do percevejo, o percevejo você pode fazer o controle dele hoje, por exemplo, com produtos à base de alho, com produtos à base de contato, onde você pode usar o bioalho, o timbó, o próprio ácido cítrico, o próprio óleo de eucalipto. Vocês podem estar utilizando o aloe vera babosa e também pode estar utilizando, no caso, um consórcio aí de balvéria e metarriso também, que a gente sabe que tem uma eficiência grande sobre o controle de cigarrinhos, de IP cervejo. E também, no caso, eu estive lá em Rio Verde, Paracol, uns dias atrás, no controle, nos inimigos naturais que são soltos também, que tem hoje uma linha que preda o IP cervejo. Então, assim, pessoal, essa aqui é só um tiro a gosto, uma degustação do que vocês vão aprender no nosso curso de controle orgânico de pragas e doenças. Então, se você está gostando, não tenho nem dúvida de que você vai adorar e vai usar aí na sua produção, na sua lavoura, nas suas consultorias, nas suas assistências e no seu manejo, no seu trabalho do dia a dia, adquirir esse curso, que está realmente muito prático, muito eficiente, e a gente vem trabalhando ao longo do, desde o lançamento do e-book, na gravação dessas aulas, na revisão desse material, no material de apoio para que vocês também possam consultar e tirar as dúvidas quando elas ocorrerem, né? Eu acho que isso é muito importante do curso, porque eu já participei de vários cursos no Brasil, fora do Brasil, e participo até hoje porque a gente tem que estar sempre se recitando, sempre se capacitando, então realmente sou, realmente adepto a muita capacitação, é muito curso de vários amigos e já participei de cursos onde você vê aquele material, vê aquele profissional falando, mas depois você não tem um material de apoio, que você pode consultar, né? Que você pode tirar suas dúvidas, então olha só, aqui está um pouquinho do que a gente tem de alunos que já adquiriram o nosso curso, depoimento, aí vocês vão estar passando aqui para vocês os módulos, né? Então olha lá, o primeiro módulo, o segundo módulo, que fala sobre os conselhos, as principais pragas, depois a gente entra na introdução que é o controle orgânico, depois a gente fala sobre as principais pragas separadamente das doenças, para que vocês entendam qual a diferença e qual o modo de controle, aí quando vocês abrem lá, vocês vão ver, olha lá, as principais doenças que atragam o fumo, que atragam as flores, os frutos, os fungos, bactérias, vírus, né? E aí o módulo 5 que eu acho muito bacana também, que gostei muito de gravar ele, que é os casos bem-sucedidos, então vocês vão poder assistir aí depoimentos, aulas práticas dos produtores, né? Que vêm recebendo assistência, que vêm adquirindo o nosso curso também, e então é isso aí pessoal, vamos adquirir o curso, né? E vamos que vamos, que quanto mais vocês devem feedback, adquirir o nosso curso, melhor ele vai ficar, nós queremos continuar melhorando esse material, né? Então é muito importante esse feedback de vocês, que o crescimento ele é coletivo, pra que todos nós possamos crescer. Legenda Adriana Zanotto